Olá meninas, hoje vamos fazer um videozinho de rotina com a Melinda que basicamente ainda não fiz nenhum videozinho de rotina com ela né gente então nós vamos ter um videozinho de rotina com a Melinda e com essa loiríssima, as duas loirinhas vai ter uma rotininha bem gostosinha pra vocês né, né princesa? é, hoje tem escola né mamãe é, hoje tem escola e olha como a Yasmin tá linda de botinha o macacãozinho da Cartes tá toda lindinha aí brincando com seus brinquedinhos aqui no chão e Melindinha tá aqui ó dormindo gente Melindinha já acordou, já mamou e dormiu de novo e aqui ó, tá separadas as coisinhas da Melinda daqui a pouco a Melinda acorda aí eu vou dar um banhozinho nela e ela vai usar este macacãozinho que é super fofo que foi o macacãozinho que ela veio que tem essas bailarinas aqui e também tem bailarina nas costas gente olha que fofura, as bailarinas de costas coisinha mais fofa do mundo, esse banho de sol tem uma beiradinha passada aqui passada na perninha ó e é da Baby Club gente 3 a 6 meses, 3 a 6 meses, é muito fofo né temos também o babador, já que é de bailarina eu coloquei o babador com as sapatilhas de bailarina porque ela tem que fazer sua refeição esses sapatinhos que eu acho muito fofinho eles são simples, mas mesmo que por conta desse desse bichinho na ponta aqui de sintético, acho que é um ursinho, não sei eu achei muito bonitinho comprei no Ali gente, acho que eu paguei 2,50 desse sapatinho aqui tá a mamadeira de leite, que ela vai mamar assim que ela acordar perfuminho, talquinho, meinha, lenço umedecido faixa, a escova e vamos pegar uma fralda aqui que eu esqueci de pegar a fralda gente gente, aqui tá as fraldas eu acho que a Melinda usa grande assim não é pequenininha então vamos pegar uma fraldinha pra pôr na Melindinha bom gente, enquanto a Melinda dorme eu vou cuidar de dar almoço pra essa pequena almoço, banho e e coia isso mesmo, almoço, banho e escola vamos lá menininha linda bom pessoal, a Yasmin tá aqui almoçando batatinhas, quiabo aqui tem saladinha de batata com ovinho cozido arroz, feijão e tinha franguinho que ela já comeu o franguinho e suquinho né filha e ela tá aqui enquanto a Ayaya almoça gente eu vou arrumar a lancheira como eu sempre faço na hora que enquanto uma almoça a outra tá dormindo eu vou arrumar a lancheira pessoal e hoje a Ayaya vai levar de lanche que tá a lancheirinha ela tem aquelas outras lancheirinhas gente mas eu uso mais quando eu faço vídeo de todo mundo eu gosto mesmo é dessa lancheira porque ela é grande espaçosa que ela é bem pequenininha então eu gosto mais de estar fazendo vídeo com essa tá bom gente então hoje ela vai levar pão de mel recheado com chocolate uma maçã suco de acerola tá com espuma assim porque é feito no liquidificador e é frutinha natural e uma barrinha de cereal porque caso ela não queira o pãozinho de mel ela come a barrinha de cereal tá então vamos lá pôr aqui dentro da tapoerzinha papo a tudo gordinha tô olhando hein tô papando mamãe então vamos mandar pãozinho de mel vou mandar dois não tem necessidade de mandar os quatro e uma barrinha de cereal aqui do lado ai que gostoso gente aqui em casa as crianças como eu permanei de comer essas barrinhas de cereal as crianças também gostam viu e é bom pro intestino né gente não só pra outras coisas pro intestino coração suquinho pra quem uma vez comentou no vídeo que eu não fazia suquinho aqui o suquinho gente ó feito cheiroso hein tá um cheirinho bom deixa eu apertar essa garrafinha suquinho vai aqui no cantinho e uma maçãzinha né gente que a frutinha não pode faltar então uma maçãzinha olha o tamanho dessa maçã gente que fofo então vai a maçãzinha hoje não tem danoninho então aqui está montada já a lancheira da minha princesa que está acabando de almoçar e a mamãe já vai preparar o seu banho tá e já volto bom gente acabei de dar um banho nessa princesinha que toma banho e dorme essa neném é dorminhoco demais da conta gente então ela tomou banho e dormiu aqui já eu ia colocar aquela roupinha nela mas de repente começou a ventar começou a chuviscar o tempo mudou então como eu sei que ela vai dormir agora mais ainda né eu vou estar colocando então um macacãozinho tipo um pijaminha para ela ficar bem confortável né gente e a iaia que eu tinha arrumado assim ó toda lindinha para ir para a escola eu vou ter que trocar o lookinho dela porque vai estar esfriando está ventando muito lá fora a gente vai ter que trocar esse lookinho ainda bem que hoje a mamãe fez tudo mais cedo e dá tempo de estar trocando gente olha que amor que ela está vestidinho e melicinha de limão gente vê se aguenta uma coisa dessa então eu vou trocar essa pequena e já vim para trocar essa princesa loiríssima para ir para a escola né meu amor vem para a escolinha toda linda então vamos trocar a dorminhoca então gente o tempo mudou pode reparar que o vídeo vai ficar até mais escuro nossa virou um breu ainda começou a chuviscar então a gente vai colocar uma roupinha mais confortável uma roupinha que combine mais com o tempo né que cheiroz meu Deus ia 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 vai ter que trocar também né ia ia vai ter que trocar a roupinha da ia ia já estava calor de repente o tempo fechou vem vindo maior temporal como é que faz não dá para mandar com essa roupinha a gente gostaria de mandar um beijo para cada uma de vocês no coração de vocês vocês que estão chegando agora estão se inscrevendo no canal o canal está crescendo bem estou amando ter vocês chegando no nosso canal muito obrigado um beijo grande para cada uma de vocês vocês não sabem como é importante para a gente está crescendo o nosso canal para a gente continuar o canal né porque se tem um canal que não cresce não tem graça de manter o canal então eu estou fazendo o vídeo para vocês com todo amor estou tentando fazer com mais frequência não posso todo dia senão fica uma coisa enjoativa aí eu fico sem ideia do que postar para vocês se eu postar todo dia gente essa bebê é tão linda se eu soubesse quanto essa bebê pessoalmente é linda gente nossa é um sonho essa bebezinha ai que cabelinho cheiroso cabecinha cheirosa que corpinho cheiroso tudo cheiroso olha a gente vai pôr a faixinha que vai ficar muito fofo com essa roupinha eu nunca botei macacãozinho nela fechado desde que ela chegou ela fica sempre dentro do saquinho de dormir então eu amei ela ficou maior ainda a aparência dela vou botar a faixinha aqui na minha essa faixinha é muito boa gente ela é fácil de tá pondo aquelas grossas eu apanhava bastante eu sou apaixonada eu sou a menina do lacinho né porque cada um tem sua marca eu me considero do lacinho pequenininho vou trocar até a pepeta dela agora vou pegar outra lá pra pôr mas olha gente tanto que ficou de neném com essa roupinha gente olha essa carinha gente é muito amiguice demais eu falo que eu tenho a branca de neve e a alice do país das maravilhas é uma carinha de alice do país das maravilhas gente olha isso na verdade eu tenho duas branca de neve agora né e essa aqui é a cinderela bom agora eu vou trocar a Yasmin de novo e já volto bom gente eu já troquei a Yaya e olha como ela ficou linda eu vou mandar ela com esse vestidinho de manga longa essa botinha que na verdade é mais um tênis só tem um modelinho de botinha mas é um tênis olha macio aqui de tecido solado de borracha bem confortável tem esses lacinhos aqui do lado ó então eu vou estar mandando ela assim pra escola ficou fofa né protegida e linda ela tá ali que é uma madeira porque agora é hora da maninha naná quem que vai naná ó que linda gente então vamos botar o babador que é hora de criança mamar porque já tá caindo no sono gente tá caindo no sono minha princesa é hora do soninho da tarde da minha princesa deixa eu arrumar aqui gente pera gente a Yaya adora ajudar a mamãe a dar uma madeira pra ela então tá aqui ó as irmãzinhas ajudando a mamãe ai que tetê gostoso gente ó que linda hum que mamá gostoso né filhas bom gente a Yaya tá aqui ó ignora aquela parte da bagunça ali gente que as coisinhas que eu tava trocando elas pronto meu amor já mamou e a maninha já mamou agora a mamãe vai fazer a maninha arrotar né vamos fazer a maninha arrotar né princesa gente olha que delicadeza olha que delicadeza ó meu Deus do céu que coisa linda vamos fazer a maninha arrotar então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa rotininha fofa com essas duas se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o like de vocês tá ok e um beijo pra cada um no coração de cada uma de vocês e olha essa cena que fofura gente que mamãe que não se derrete pra uma cena assim é muita fofura agora eu vou mandar a Yaya pra escola aqui está a lancheira e bora pra escola né filha então bebê vai lá que papai tá esperando você papai vem te pegar já pra te pôr no carro fala tchau pra xitias tchau xitias um beijo de população de cada uma de vocês enquanto a Yaya vai pra escola melinda curte o seu soninho da tarde e esse foi mais um videozinho no nosso canal não esqueçam essa semana a gente vai ter um videozinho que vai sair super gostosinho que me pediram no instagram rotina da noite da Izzy e da Yasmin então eu vou fazer a rotina das duas a noitinha dessa semana um beijo grande e tchau 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 Obrigado.